E aí pessoal do canal da Max Soluções, tudo bem com vocês? Olha eu aqui fazendo mais uma visitinha aqui dos nossos queridos brindeiros. Hoje eu vim conhecer uma empresa que faz sucesso aqui em Fortaleza. Olha só o nome que criativo. Belengo Dengo. Acertei meninas? Acertou. Olha hoje eu vim aqui contar a história para que vocês aí do nosso canal conheçam essas duas guerreiras, essas duas mulheres maravilhosas que montaram juntas essa empresa. Essa aqui é a Andréa. Andréa é um prazer ter você aqui no nosso canal. Eu que agradeço. E essa aqui é a Bárbara. Gente, olha, já chegamos aqui, já conversamos um pouquinho. Eu estou impressionada com a história dessas duas meninas. Essa aqui já começou dizendo que estava querendo desistir um pouquinho do ramo dela, que era uma loucura, né Andréa? Conta um pouquinho para a gente, Andréa. Na verdade eu trabalhei na área de marketing acho que quase 10 anos. E aí eu sempre buscava alguma coisa, porque eu acho que a gente tem que ter sonhos, você tem que ter objetivos na vida. E às vezes, não estou generalizando, mas às vezes você fugir do escritório, fugir do convencional e buscar algo que te dê prazer, que te deixe feliz, vale muito a pena. Hoje uma amiga minha veio falar comigo, porque ela vai entrar nesse ramo também. Olha que coisa boa. E ela vai entrar de um post que eu fiz no meu Instagram, não no da Belengo Dengo, mas eu fiz no meu. que no meu post eu falei que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, teria que ter essa oportunidade de colocar o seu próprio negócio, de deixar de ser patrão, deixar de ser empregado para ser patrão e vivenciar um outro universo. Eu gosto muito dessa área de brindes, porque você trabalha com criatividade, você trabalha com público, você atende pessoas de todos os tipos, de todas as classes sociais. E isso, pra gente, é muito bom, muito importante. E é um aprendizado, né? Todo dia, a Bárbara sabe, né? Eu fico na parte de atendimento, o meu contato é direto com o cliente, sou eu que fecho, sou eu que negocio. E a Bárbara, ela é responsável pela produção. E ela sabe o quanto é uma loucura, às vezes, né, Bárbara? André, Bárbara, e quem foi das duas que começou aí essa história de trabalhar com brindes personalizados? Foi a André, ela me mandou pelo WhatsApp uns brindes, sabe, que ela já tinha visto? Não me lembro qual foi a página do Instagram, mas ela me mandou, aí foi me conquistando aos poucos. Aí ela me falou do curso, né? Aí vamos, vai ser legal, conhecer como é. O curso, qual foi o curso? O curso da Marcos Antônio, né? Da Academia da Sublimação. Inclusive, gente, olha, quem está nos ajudando, quem está nos ajudando aqui a gravar esse vídeo é o nosso querido Lucas Soares, ele que é o nosso professor da Academia da Sublimação. E eu trouxe todos, viu? Eu trouxe o Carlos Magno, que foi quem vendeu a faixa 360 pra André e pra Bárbara e trouxe o Lucas. E foi o nosso professor. E elas ficaram muito felizes. Olha, eu achando, né, que elas iam ficar felizes com a minha presença, elas deram um pulo logo no pescoço do Carlos Magno e do Lucas, né? E aí, nesse curso, foi tipo um empurrão, sabe, tanto pra mim como pra ela. E aí eu olhei pra ela e falei, por que não? Olha que coisa bacana. Então só estudando, né, não foi ser a faculdade, é a oportunidade, porque essa é a empresa, não é ideia, e quantas pessoas têm a oportunidade de fazer isso, né? Ou seja, bem jovem, já começou aí com a ajuda da irmã já a ser uma grande empreendedora, né? Olha aí, e vocês hoje disseram que só tem a loja virtual, né? Você trabalhar, onde é mais, assim, a venda de vocês? É o WhatsApp, é Instagram, é Facebook, por onde é que vocês têm mais vendas? Olha, 80% das nossas vendas vêm pelo Instagram. Impressionante. E a gente colocou o link do WhatsApp na página do Instagram da Belém do Nengo, então 80% vêm do Instagram. E assim, quando a gente produz pra um cliente, esse cliente indica pra outro, que pra outro, e aí a gente também recebe muitos contatos. Olha, minha irmã, hoje eu falei... A gente nem sabe, né? É, e a gente pergunta, ah, me indicaram, quem indicou? A gente agradeceu, né, a pessoa, enfim. E o que é que vocês acham, meninas, que os produtos de vocês têm hoje, né? Vocês trabalham hoje só com a faixa 360, é isso? Isso, isso. Pronto, qual é o diferencial que vocês acham, assim, que a Belém do Nengo tem, que de outras empresas por aí, que por isso que tá dando certo, por isso que vocês estão... Realmente, que a gente tá vendo aqui, eu tô vendo no olho de vocês, assim, da hora que a gente chegou aqui, a felicidade que elas têm, o astral que elas têm... Além desse astral aí, o que é que tem mais aí no produto de vocês, vocês acham que faz esse sucesso? Eu acho que é a criatividade. Teve uma vez que uma cliente falou que ficou impressionada com a atenção que a gente teve com ela, sabe? Porque a gente também trabalha com essa parte de montar layout. Olha que legal. E aí tu lembra que ela ficou, gente, a André é tão atenciosa com os layouts, o produto vem perfeito, a entrega é ótima, porque a gente mesmo vai entregar as vezes. É, olha que coisa boa. Foi muito legal. E acho que, complementando o que a Bárbara falou, o atendimento, claro, porque a gente dá toda a atenção pro cliente dependente da hora, que é a questão da criatividade. Quando a gente conversa, né, começa uma negociação, a gente sempre fala pro cliente, olha, a gente monta todo o layout, a gente faz questão de montar o layout. Não sei se é porque eu também, a minha formação é publicidade, então eu gosto muito dessa parte de criação. E aí eu meio que junto a fome com a vontade de comer. E aí a gente monta todos os layouts, passa pro cliente, geralmente a gente passa duas opções, ele fica encantado na maioria das vezes. E aí a gente atende o cliente do início até o final, até o momento que ele recebe o produto e a gente pergunta se deu tudo certo. A gente tem esse contato, esse pós-venda com o cliente, saber se ele gostou. E a gente manda sempre as nossas novidades. Quando chega alguma coisa na Raitai, a gente compra, já manda pro cliente, pro cliente tá acompanhando as novidades. E é isso, eu acho que é respeito com o cliente, atenção e criatividade. E força de vontade. Quando você tem força de vontade, tudo dá certo. Com certeza, gente. Nós chegamos aqui e elas disseram assim, olha, não vão ali naquele quarto não, que ali é o nosso estoque, tá uma bagunça danada. Tem uns sacos ali no chão lotados, lotados de produtos também, já esperando o motoqueiro, né? Temos pra ir fazer a entrega e a gente foi disso, não é isso que a gente tá procurando contar nesses vídeos, é isso que a gente quer mostrar pra você aí que assiste os nossos vídeos até o final, como as meninas que assistiram a história do Felipe, né? Acharam bacana a ideia dele da história dos paletes e aqui as meninas montaram em uma casa, né? Uma casa, a gente tá aqui, um vento muito bom, de vez em quando passa aí um carro, passa um avião e vocês estavam falando que vocês gostam, né? Desse trabalho, exatamente por isso que vocês conseguem ter, querendo ou não, esse pouquinho de liberdade que é diferente de você colocar a loja física, né? Sim, sim. Eu costumo dizer que a gente não trabalha de 8 às 18, né? A gente trabalha no momento que o cliente precisa da gente. Mas quando você trabalha em casa, é muito melhor, você se sente mais à vontade, a sua criatividade, tudo é mais fácil, tudo flui. E quando a gente recebe um cliente na nossa casa, ele também sente isso, sente as boas energias, se sente à vontade, porque hoje em dia, o cliente, na maioria das vezes, o cliente não tem tempo de ir à loja. A prova disso é que a maioria das nossas negociações, né, Bárbara, pelo WhatsApp, é a tela entrega, ele nem vem buscar. A gente entrega na casa do cliente, justamente pela falta de tempo. Olha só que coisa maravilhosa. E vocês delimitam, assim, um produto ou vocês fazem de tudo aqui, os produtos de vocês? Não, a gente faz de tudo. De tudo, né? E às vezes aparece, o cliente chega com a demanda, aí vocês produzem, a gente produz. Olha só, e essa ideia de trabalhar com layout é maravilhoso, né, meninas? Inclusive, gente, olha, falando em cara, eu cheguei aqui via até uma cafeteirazinha, quem me conhece sabe que eu sou cafezeira, e eu perguntei pra eles, esse café aqui é pra quem chega aqui, ou é só, o Carlos Magno tá dizendo também que é cafezeiro, esse café é pra quem a gente chegou hoje aqui, ou é porque ela disse que não, né, André? Tem todo dia. Todo dia tem que ter esse cafézinho. Amanhã, à tarde, às vezes à noite, a gente tá trabalhando, aí a gente tem um cafézinho. E se por acaso surgir um cliente, tá aí o cafézinho, né? Tem um cafézinho, tem um café. Que coisa boa. Então, André, fala aí dos teus sons, dos teus projetos, você e Bárbara também, que eu achei o máximo, um projeto de vocês, de ter uma casa mais reservada, uma coisa, até pra um dia se chegava um cliente, mas o cliente ser recebido em casa, num conforto de uma casa, né? Exatamente. A Belém Budenga, ela existe há apenas quatro meses. Então, ela é um bebezinho, né? Ela tá engatinhando, tá nem engatinhando, ela ainda tá no berço. E aí, eu costumo falar pra Bárbara que a gente ainda vai chegar muito longe, ainda tem um percurso aí imenso a ser construído. E, pra um sucesso, muito trabalho, muita dedicação, buscar sempre novidades, atender sempre o cliente da melhor maneira possível, e é isso. O mercado, o mercado existe, né? Existe e tá aí, pra quem quiser trabalhar. E você, Bárbara, o que é que tem prazer aí para os nossos brindeiros também? Complementando o que a André disse, né? Que, assim, o nosso sonho é fazer com que a Belém Budenga, ela cresça, pra que os clientes possam vir, só que não venha nesse clima de loja, sabe? Que venha sempre em casa, sente no jardim, toma um cafezinho, converse o que é que quer. E a gente vai mostrando aos poucos, e assim, a Belém Budenga vai crescendo. Que bom, meninas, que maravilhoso. Eu tô amando essa parte aqui da Max Soluções, da gente poder vir no local de trabalho dos brindeiros, conhecer mais um pouquinho de vocês. E a gente sai daqui até renovado, né? Porque a gente tá sabendo que a faixa é estar realizando sonhos, né? E também conseguir acompanhar esses sonhos de vocês. E a gente vai voltar agora, vamos deixar agora, pra inauguração da próxima Belém Budenga. Da nova casa, né, gente? Então é isso aí, obrigada, meninas. A gente vai ficando por aqui com mais um videozinho aí de vida de brindeiros. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.